Hoje eu vou ensinar uma receita fácil, prática e saudável, Peixinho da Horta. Vem comigo! Para quem não conhece Peixinho da Horta, é essa folhinha aqui. Ela é muito diferente, ela é feupuda, a textura parece com a orelha de coelho. É muito comum ter aqui nas Hortas de Minas. E para fazer essa receita é muito simples. Você vai precisar de Peixinho da Horta, é claro. Vai precisar de 3 ovos e sal a gosto e parede rosca. Para fazer, você vai pegar a folha Peixinho da Horta, vai passar no ovo. Vai passar farinha de rosca nos dois lados. E vai deixar o seu lado. Gente, agora é a próxima etapa, fritura. A primeira coisa é deixar o óleo bem quente. Quando estiver bem quente, a gente começa a fritura. Depois de frito, a gente coloca ele no papel toalha para deixar escorrer. Uma dica, é bom comer ele bem quente. Gente, olha a crocância. Para ficar melhor, só com o refrigerante. Servidos? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho para não perder as novidades do canal. Tchau!